Anunciada oficialmente há poucos dias como parte da coleção Mafia Trilogy, a versão remasterizada de Mafia 2 rapidamente chamou a atenção, afinal, trata-se de um jogo considerado por muitos como um dos melhores da geração passada. No entanto, é válido dizer que não temos um trabalho que faz jus à qualidade do jogo no geral, ainda que possa ser considerado uma boa pedida para quem não conhece a franquia. Na trama, acompanhamos a jornada de Vito Scaletta, um veterano da guerra que retorna para Empire Bay, a cidade fictícia que reúne elementos de Nova York, Chicago, Detroit e Boston, onde reencontra um velho amigo, Joe, responsável por sua apresentação ao submundo do crime e das famílias mafiosas. De fato, existem algumas melhorias gráficas, especialmente na iluminação, contraste, feições e cabelos, mas são detalhes que são percebidos apenas nos consoles, visto que a versão original no PC já apresentava algo bem próximo. Aliás, as mudanças feitas nos olhos de alguns personagens causam uma enorme estranheza, sendo uma distração desnecessária. A impressão que fica é que as coisas aconteceram rápido demais, ou seja, com um pouco mais de tempo de desenvolvimento e capricho, teríamos um resultado muito mais satisfatório. No que diz respeito à jogabilidade, sem mudanças. O jogo original já apresentava uma variedade interessante de controles e atividades no mundo aberto. O jogo original já apresentava uma variedade interessante de controles e atividades no mundo aberto, então a desenvolvedora preferiu manter tudo no clássico. Ah, e existe um pequeno problema de desempenho, especialmente na exploração de Empire Bay. Nada muito gritante, mas fica a expectativa por alguma atualização nas próximas semanas, o que deixe tudo muito mais fluido. O áudio também consegue te distrair bastante em determinados momentos. No início do jogo, na introdução e nas cutscenes, ele está estourado, com uma espécie de chiado. E durante o gameplay, é possível notar que alguns diálogos chegam apenas pelo lado esquerdo do fone de ouvido, enquanto o direito fica responsável por efeitos do cenário. Como já citado, não tivemos alterações no coração do jogo, e esse talvez seja o ponto mais alto. Além do protagonista Vito, temos vários outros personagens interessantes como Joe Bárbaro, Carlo Falcone, Alberto Clemente e especialmente Léo Galante, figura recorrente da franquia. Por fim, podemos dizer que a edição definitiva de Mafia 2 é uma boa porta de entrada para jogadores novos, que ainda não tiveram contato com a franquia. Os mais antigos, no entanto, provavelmente não tiveram suas expectativas atendidas, mas também terão a chance de aproveitar o clássico na atual geração de consoles, o que não deixa de ser positivo. Além da tradução em português do Brasil, que não existia na versão original, também foram disponibilizadas todas as expansões. Vale lembrar que a edição definitiva de Mafia 3 também está disponível, enquanto a de Mafia 1, um remake completo do primeiro jogo, chegará apenas em 28 de agosto.